É bom que você gravando aqui, você vai arrumando isso aqui. Nada ou nada, porque tem um minuto que vai lá e diz, eu vou seguir esse doido que não sabe jogar. Tá ligado? É. Eu tenho um cara, eu sou um ancião que tá jogando. Bom dia, bom dia, pessoal do Animo TV. O que sabe divulgar? Ei, Cascão, vai, Cascão. Tu vai mais mim? Eu não sei o que que eu jogo. Eu só jogo um, dois. Eu não sei. Eu não sei o que eu jogo. Ai... Eu também, isso deve custar um rinho. Ou um rinho, ou um filho. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Acha que é esse aqui? Acha que é o tema que está aí? 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 Acha que é o tema? Acha que é o tema que está aí? Acha que é o tema que está aí? Acha que é o tema? Acha que é o tema? Acha que é o tema que está aí? Acha que é o tema que está aí? Acha que é o tema? Acha que é o tema? Acha que é o tema que está aí? Acha que é? Acha que é? Acha que é o tema que está aí? Acha que é? Acha que é o tema que está aí? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto